Olá novos e semi-novos, velhos e semi-velhos, eu sou o Eric Rizato e este é o canal O Som do Cassete. Hoje você vai conhecer a história do rei do freestyle, Steve B. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Bora lá! O Som do Cassete Steven Bernard Hill, conhecido como Steve B, nasceu no dia 19 de abril de 1958 em Fort Lauderdale, na Flórida. Steve cresceu na região de Miami e tocou o teclado em algumas bandas regionais antes do estrelato. Com a vontade e a dificuldade de lançar o seu primeiro trabalho, Steve B trabalhou como jardineiro a lavador de carro. No início da década de 80, ele juntou o dinheiro e montou o seu próprio estúdio de gravação e seu próprio selo independente, o MeTown Records. Ele produziu e lançou o seu primeiro single, Sending Out For Love, de 1984 e que hoje em dia é uma relíquia. Mas o destaque veio mesmo com o single Party Your Body, que atingiu o cenário de clubs do sul da Flórida em 1987. O single fez muito sucesso e vendeu bastante, o que possibilitou a Steve dar o segundo passo para o lançamento do seu álbum completo. O sucesso dessa canção rendeu a Steve um contrato com a gravadora LMR Records e no ano seguinte viria a lançar o seu primeiro álbum de estúdio. O álbum de estreia de Steve B foi produzido pelo mestre Toga e o álbum contou com mais dois singles de sucesso, Dreaming Of Love e Spring Love, que fez bastante sucesso no Brasil e é considerado um clássico do funk melody. O álbum levou até a platina pelas vendas ao redor do mundo. Em 1989 vem o segundo álbum de Steve B, In My Eyes, que teve sucessos como I Wanna Be The One, In My Eyes, o álbum contou também com os singles Girl, I Wanna Search For You e também Love Me For Life. E o álbum levou o certificado de ouro. Em 1990 foi lançado o álbum Love & Emotion, até hoje o seu álbum de maior sucesso, que incluiu o single número um dos Estados Unidos, Because I Love You. Because I Love You. And I'll do anything, I'll give you my heart. Essa música fez muito sucesso em vários países, principalmente no Brasil, e em 2007 foi regravada pelo grupo alemão Groove Coverage. Outros dois singles entraram no top 15, Love & Emotion, e também I'll Be By Your Side. Outro single do álbum é Forever More. Após o sucesso dos álbuns anteriores, Steve B assina com a Epic Records, e lança o álbum Healing, de 1992, que contou com dois singles, Prayer, e também Pump That Body. Esse álbum não teve muito destaque. Temos que levar em conta que o cenário dessa época era diferente. Tava mais voltado por Nirvana, Pearl Jam e outras bandas de pop rock. Após esse período, Steve B entrou em depressão e ficou desmotivado. Porém, tudo isso mudou, com o convite para se apresentar pela primeira vez no Brasil, onde ele tinha uma legião de fãs. Na verdade, Steve não sabia do seu destaque no Brasil, muito menos onde ficava esse país. Mas aqui ele encontrou o amor da sua vida, a brasileira Paula, que atualmente é esposa do cantor, e se reergueu com a ajuda do amor e também da Spotlight Records. E em 1993, ele lança pela Spotlight Records o CD Running Back. O CD foi lançado apenas no Brasil e fez sucesso demais. E contou com os singles Running Back, E também Call My Name. Esses hits renderam a Steve B uma grande turnê pelo Brasil. E ele também se apresentou em diversos programas. Dentre eles, Xuxa Hits. O álbum Funk Melody foi lançado no dia 1º de novembro de 1994 pela Tamp Records. Inclui os singles Funk Melody E também Dream About You. Contou também com o single If You Still Love Me. No Japão, o álbum foi lançado no dia 7 de junho de 1995 Sob o nome de Dream About You. Incluía mais 3 faixas bônus. Depois disso, veio os álbuns Waiting For Your Love, de 1996 Right Here, Right Now, de 1998 Summer Nights, de 1998 E em 2001, vem It's So Good, 2006 This Time 2009, vem The Terminator E em 2004, The Kings of Hearts E recentemente ele lançou, em 2019 O álbum Never Let You Go E rolou também uma versão nova de Spring Love Agora com a participação do rapper Pitbull O legado de Steve B vai além das músicas Ele influenciou muita gente Em 1995, o cantor Abdullah lançou sua versão de Spring Love No álbum Depende de Nós Já em 2003, o cantor de funk brasileiro MC Fornalha Lançou o single Paga Spring Love Inspirado na música de Steve B E em 2008, o cantor latino lançou sua versão de Spring Love Que contém a participação de Steve B No álbum Junto e Misturado Steve B foi padrinho musical do cantor corel Do hit Paradise E se você quer saber mais a história do corel Basta clicar aqui em cima e saber mais o que aconteceu de fato com o corel Steve B, além de se destacar no Brasil Ele também fez muito sucesso no Japão e também na Alemanha Steve B é casado com a Paula Hill Há mais de 25 anos e tem 3 filhos com ela A ligação com Steve B, com o Brasil, vai além do casamento Ele que é americano, ele fala muito bem o português Fala fluentemente E vive na ponte aérea Estados Unidos, Rio de Janeiro E atualmente mora em Las Vegas, onde ele possui o seu próprio estúdio E Steve B trabalha atualmente com o produtor brasileiro Map ou Map Style Steve B segue fazendo shows, principalmente nos Estados Unidos Tem agenda cheia E o último show do cantor aqui no Brasil rolou em 2019 No Baile dos Sonhos E se você foi em algum show do Steve B Conta aqui como foi a emoção Qual foi o repertório, o que você achou E quem sabe após a pandemia Teremos o prazer de ter Steve B novamente no palco cantando pra gente Steve B fez e continua fazendo muito pro freestyle Na sua opinião, qual é a melhor música do cantor? Pra mim, a melhor música é Funky Melody Deixa aqui nos comentários qual a sua música preferida do cantor Quem sabe futuramente conseguimos falar um pouco com o rei Nada impede, né? Nem mesmo a língua Já que o cantor fala um português melhor do que o meu E aí, bailou bastante ao som de Steve B? Se sim, deixa seu like Se não, deixa seu like também Quer saber por onde andam outros artistas? Só você clicar aqui em cima E faça parte do clube de membros do canal Som do Cassete E apoie essa jornada nostálgica E tenha acesso a conteúdos exclusivos E todos os vídeos com antecedência E eu fico por aqui Até o próximo vídeo do canal Som do Cassete